Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, estamos nesse domingo exatamente, estamos com outro jogo diferenciado, vocês sabem que domingo é jogo diferente aqui no canal Dessa vez estamos jogando o que mano, Super People, é um nome estranho para um jogo, tá ligado velho, tá ligado, pra mim é um nome estranho para um jogo Mas deixa lá, inscreve no canal, ativa o sininho, esse jogo é uma mistura do que, de Free Fire com PUBG, tá ligado, com Arzone Então juntaram isso tudo, botaram dentro do jogo, e o jogo é de graça na Steam, se você chegar a botar Super People na Steam, você consegue baixar ele gratuitamente, demorou? Vou mostrar algumas coisas para vocês aqui, que está aqui configurado para mim, ele está leve, tá ligado, o jogo, então eu deixei algumas configurações Não deixei configuração de PVP0, porque eu não sou PVP0, tá ligado, mas eu sou o cara que dá muito tiro, vocês vão perceber isso durante o jogo Sem enrolação, você tem a opção aqui, TTP, que é terceira pessoa, primeira pessoa, ou FPP, a gente vai jogar um de cada um, e vamos começar com terceira pessoa Vamos jogar com squad, não, vamos jogar solo, mano, que eu quero dar aula, tá ligado, quero dar aula para vocês Depois a gente joga um squad, vamos ver se tem como falar dentro do jogo, que eu não faço nem ideia Já vou apresentar para vocês de cara já, é o seguinte, tem várias habilidades que dá para você pegar Dá para você selecionar uma habilidade que você quiser por 500, ou você ganhar uma aleatória Essa habilidade que já vem padrão para mim agora, é que você consegue pular o carro, fazer o carro bomba, tá ligado, essa aqui é uma habilidade motorista Se eu pegar uma aleatória que eu vou fazer isso, vai me dar outra, pronto, me deu outra Essa habilidade aqui, me dá a habilidade teleporte, tá ligado, vou ficar com essa daqui, porque eu não uso essas coisas, meu negócio é na bala, tá ligado E o servidor, mano, tá tendo gente pra caralho pra jogar, ó, tem roupa, tá ligado, roupa diferenciada Aqui eu já vou dar um retom na cara também, tá ligado, ó, tô tomo, tô tomo, vai, 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 tô tomo, toma, toma, toma Eu dou logo na cara, o cara já ficou a mãozinha no peito, ó lá, ó lá, toma uma também, ó Ó lá, ó lá, já bota a mãozinha Um bola Aí, aí, ó, falei para vocês, olha isso aqui, hein A faca não lembra muito Free Fire Ó, a parada é o seguinte, já vou deixar logo de início, que eu vou ganhar essa partida, tá ligado, ó Tem 40 cabeças na partida, eu já vou cair já no início, porque eu gosto já de meter bala em pelo menos uns 4 ou 5 aqui embaixo, ó Eu já vou cair aqui embaixo na cidade maior, na cidade maior Ó, 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 ó Já pulei, já pulei, quero saber não, vambora, vambora Vambora, vambora Aqui é o que eu gosto de fazer, mano, eu já pego aqui o loot e já vou direto lá pra baixo, mano Tem uns 4 caras caindo junto comigo, é o seguinte, ó, 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 ó A bala vai comer Pode vir, irmão, pode vir Pode vir, vai nós dois, tio Vai nós dois, mas eu garanto pra você que eu não perco pra ti, irmão O ovo pro lado errado, tá ligado? Mas dá nada não Dá nada não, dá nada não, vambora Ah, não, alguém entrou, alguém entrou, alguém entrou, alguém aqui Nossa, que delícia Vem, irmão, vem, irmão Vem, irmão, vem, irmão Cadê tu? Cadê tu? O cara tá aqui, o cara tá aqui O cara, o cara, o cara O que é a mess que eu peguei, irmão? O que é a mess que eu peguei, mano? O que você quer na metralhadora, cara? O cara tá aqui, tá? Eu vou te pegar, irmão Você tá aqui, eu tô ligado Pegar cá, pegar cá, pegar cá Vou pegar ele, vou pegar ele, ó Ele caiu aqui, caiu aqui É isso aqui Para que eu te pegar, irmãozão Para que eu te pegar, tio Mete o louco não, mete o louco não First bludge Valeu, irmãozão, valeu, irmãozão Ô, caralho, tem alguém aqui, tem alguém aqui Tem alguém aqui, tem alguém aqui Calma, calma Vem alguém aqui, vem alguém aqui Eu vim quebrar vidro aqui, calma, calma Sobe, irmãozão, sobe, irmãozão, vai Sobe, sobe, tiozão Cadê, 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 cadê Vou ficar paradão aqui não, irmãozão O negócio não é esse não, o negócio é bala Cadê? Quero dar tiro em mais gente aí Opa, alguém pode ter me visto, hein Cadê, cadê? Vou botar um capacetezinho aqui Ó, a parada é o seguinte O detalhe desse jogo aqui é o seguinte, ó Você consegue pegar essas barras que te dão força Mas também tem umas paradinhas aqui, ó Que você vai pegando materiais E esses materiais vão melhorando outras coisas que você já tem, entendeu? Dá pra melhorar a arma, dá pra melhorar tudo, tá ligado? Eu vou usar já esse kitzinho aqui Eu já vou usar uma barra aqui, o cara aqui, o cara aqui, o cara aqui Bônus de sobrevivência Ele correu ali, ele correu ali Mira defensiva adquirida Não, irmãozão, não adianta não, adianta não, adianta não, tio Aqui é a bala comer Aqui é a bala comer, tiozão Aqui é a bala comer Opa Volta de ré Volta de ré Eu vou botar aqui a mirinha Paypal Chegando mais gente Ah, olha lá Tava chegando mais gente, mano Eu fui pegar o loot desse idiota, cara Ah, mano Meu Deus do céu, véi Dá pra assistir o que ele fez Olha lá, olha lá, olha lá Ó Eu pegando o item Ah não, dá pra assistir Mula demais Vou ter que voltar pro lobby Porque ele não botou errado Eu queria ver ele matando Vou dar um cortezinho agora Agora vamos pegar a primeira pessoa, mano Vamos fazer uma de primeira pessoa Agora é o seguinte, mano Esse é o modo que eu mais gosto Por que que eu mais gosto? Porque tá todo mundo com a mesma câmera, tá ligado? A primeira pessoa Não tem como ficar olhando atrás da parede, mano Ficar de terceira pessoinha Isso é coisa de trouxa, tá ligado? Agora eu vou humilhar os caras, irmão E eu já vou cair aqui de novo, tá ligado? Já vou cair aqui de novo Vai, só libera, só libera Vai, só libera Já fui, já fui, já fui já Já vou cair aqui já no início Mano, é bonita a cidadezinha aqui Já vou cair, já vou cair Vai, 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 vai Cair igual pedra, igual pedra, igual pedra Vai, vai Aí Vambora Caralho, caiu um monte de gente, mano Olha isso aqui, velho Meu Deus, vai dar ruim demais, velho E esse vai dar ruim, velho Tá com isso que eu consigo cair em algum prédio Igual aquele cara lá O cara caiu em cima do prédio Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Hum, ele caiu em cima do prédio, hein Vou cair em cima do outro lá, velho Putz, vai me dar bala, vai me dar bala, vai me dar bala Sai, 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 sai Vai me dar bala Tá aqui, tá aqui, tá aqui Consegui pegar essa arma aqui Essa arma aqui é boa pra ir longe, ó Deixa eu ver se eu consigo acertar ele Não tem nem uma mira boa Cadê, cadê, cadê Nada, nada, vambora, vambora Vamos aproveitar, vamos aproveitar Cadê, cadê Não tem nada pra cá Vamos descer, vamos descer, vamos descer Vou fazer um lootzinho aqui, ó Lootzinho básico Vou pegar aqui Vou pegar essa mira Já pega esse creepzinho aqui Moleque, agora eu já consigo, hein Cadê, 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 cadê Bota isso aqui aqui Bota isso aqui aqui Essa mira aqui, tá ligado Bora aqui, tudo de boa Ó, aqui eu já consigo pegar o cara Com essa mira Mas vamos dar sim Calma aí que Ninguém aqui é palhaço não, tá ligado Vê Ó, você pode ver, ó Acabei de consertar aqui, ó Acabei de dar melhorado na minha arma Eu vou pular aqui, tá ligado Ai, carai Quase que eu quebrei a perna aí, velho Cadê, cadê, cadê Vamos pegar os caras, vamos pegar os caras Cadê os caras? Estou em cima da laje, né, mano? Do telhado Especi de pegar os caras meio da rua, velho Bora, vambora O jogo, ele pode ficar mais bonito, tá? Eu só deixei ele um pouquinho mais assim Pelo fato do... De eu focar um pouco mais em FPS Em jogos de tiro, né, mano? Então, dá pra deixar ele um pouco mais bonito Caso você seja detalhista Eu não sou muito não, tá ligado? O meu negócio é acertar os caras E eu tenho muita FPS Tantantã 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 Cadê os caras aqui, velho? Ó, aqui ninguém passou, hein Aqui ninguém passou, hein Calma aí, calma aí São as coisas que eu dar pra me usar aqui, ó Essa paradinha aqui, ó Vai me dar mais XP E vai talvez liberar algum poder lá Ah, esquiva de tiro na cabeça adquirida Ah, esquiva de tiro na cabeça Então, quando o cara fizer tiro em mim Essa parada que eu tô olhando Meu Deus, aonde? Ah, que que é isso, cara? Olha esse susto, mano Mano, esse cara tava ali o tempo todo É impossível Eu vou ver aqui a câmera dele, velho Ele não tava, mano Câmera da morte Vamos lá Ó Vamos ver, vamos ver, vamos ver, ó Eu não ouvi esse cara chegando, cara O que que ele fez? Eu não ouvi Ó Ué Como que eu não vi esse cara, mano? Olha isso Ah, ele chegou Aí já era O que é que fazer, mano? Pô, eu não consegui dar minha aula, velho Por causa desse trouxa, mano Meu Deus, velho Alô, manito Tranquilo? Tranquilo, manito Tranquilo, mano Tranquilo? Você, você fala de que país, irmão? Vamos ganhar É, Argentina, mano Argentina? Ah, sim, sim, mano Aí, graças, graças Vamos ganhar a partida Aquilo? Vamos ganhar a partida Vamos ganhar a partida, mano Sim, sim Eu sou conhecido em Brasil como um matador No Brasil as pessoas têm medo de mim, mano. Você é matador. Sim, sim. Jogando modo squad aqui com os caras. Aleatório demais, mano. Você deve marcar? Aí... Tem que falar em castelhano, você tá vendo como é sinistro. Tranquilo. Vamos seguir, vamos seguir a caldo dos caras. Os caras são sinistros, mano. Agora eu tô sentindo firmeza, mano. Os caras aqui matam, tio. Caralho. Pô, dá nota aí, velho. Dá nota aí pro meu argentinês aí, mano. Quanto que é, velho? E não caiu ninguém dos aviões, hein. Poucas pessoas, mano. Vai matar tudo e não caiu no mesmo lugar ali? Vamos lá, vamos lá. Eu vou cair lá, velho. 3, 2, 1, fui. Vambora. Chegou alguém na minha casa aqui. Agora se for parceiro meu, quebrou, tá? Quem? Quem que tá na mesma casa aqui? De perto eu já destrui o cara. Cadê, 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 cadê. Tem cara aqui, tem cara aqui, eu vi. Não sou surdo não, caralho. Aqui, já peguei uma melhor de boa. Deixa eu encontrar com os caras, tá? Tem um lá embaixo, até um na direita. Não sei se eles têm avistado algum каждый inimigos, mano? Tranquilo, tranquilo, tranquilo Vamos indo A comunicação é essencial aqui nesses jogos Mas eu acho que caiu alguém lá que eu ouvi Mas tá tranquilo, vamos indo De vez em quando você vai encontrar essa caixa aqui Então você pode usar a moeda do jogo pra abrir Aí pode vir uma arma boa, entendeu? Agora vir uma arminha boa, tio Vou botar aqui, tá ligado? Já pega aqui, já pega aqui, já pega aqui Isso aqui eu não preciso, pá Já dou o control aqui Pra dar uma melhoradinha na MM4 Agora sim, irmão Agora eu tô com uma cara aqui, fi Essa cara aqui é sinistra, velho Precisava de uma mira, cara Precisou de uma mira, opa Coletão azul, tranquilão Nossa, agora eu tô ficando sinistra aqui, tio Dá uma olhadinha aqui Mano, agora eu acho que eu aguento umas balas, hein, velho Agora o cara vir por trás Eu não vou tomar à toa não por trás, sim Acho que agora eu consigo aguentar mais por trás, é Ó, tem gente na frente, tem gente na frente Tem gente na frente Tem gente na frente, cadê, cadê, cadê Mandando aquele espanhol fácil pros caras Aonde que tá vindo gente, caralho? Não vejo ninguém nessa porra Tô metendo louco, hein, moneta Que isso? Ali, ali, ali Ali, 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 ali Tem gente na frente, tem nada Tem gente na frente, tem gente na frente Tiene, tiene... Mataste, mataste Atrás de trás, abre, abre Tá cogendo, cogendo para resistência Boa, boa, boa Sim, sim, sim Carmo, deixa eu dar uma injeçãozinha na tua bundinha Aí, aí Botando a bunda Vai doerce um pouquinho Vai doerce um pouquinho Aí, ó Aí Deixa eu botar aqui uma barrinha, pá Deixa o cara Recuperar a vida ali Matamos um, matamos um monte Caralho, essa mira é muito ruim Eu vou usar a minha caixa sim, velho Ih, helicóptero, helicóptero, hein Helicóptero, pá Eu já tenho um especial Igual daquele cara que soltou uma explosão Que teve uma explosão de zona Sinistra, hein, velho O cara achou que tinha gente aqui Mas tudo de boa Minha vida tá tranquila, pá Mas teve muita munição aqui Dessa arma aqui, ó E o cara tancou um tiro também Pô Vamos indo, vamos indo, hein Nossa equipe tá entre as variosas aqui, tiozão As sinistras, tá ligado? É porque eu tô no time, né, velho Fica difícil essa situação, velho Vambora, vambora Cuidado, cuidado Que pode ter gente aqui Cuidado, 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 irmão Cuidado, cuidado Aqui pode ter gente já Tá aí cortando a parada, tá ligado? Já pode ter gente Eu vou tomar isso aqui Tranquilinho, tranquilinho Tiro localizado adquirido Aí, irmão, vou botar aqui Que susto arrombado Aqui vai ter ninguém? Vai ter ninguém Tá safe, tá safe Tranquilinho, tranquilinho Os caras viram todos de roxinha já, caralho Vou tomar uma paradinha de defesa aqui Pronto, pronto Já fica de boa Uh, chegou O rodo matado, então Uh, chegou Vamos dominar Vou dominar essa pedra aqui, eu acho, hein Dominar essa pedra aqui é GG Opa, opa Vamos ficar de boa aqui Ficar de boa aqui O que que vai vir, gente? Oh, sniper Sniper lá embaixo Sniper lá embaixo É, tá lá, tá lá Aqui a gente tá de boa, hein Aqui a gente tá de boa Tranquilinho Ninguém vê a nós Vou ficar por aqui Por trás aqui, ó Pra ele ficar a traseira, velho Eu gosto de ficar olhando a traseira Dos outros aqui Pra não Pra não dar merda Ó Ó, tá comendo ali na frente, tio Deixa comer, deixa comer Ó, vem ali, ó É ali, é ali, ó Caralho Ué Um dragão ali, irmão Dragão cuspiu fogo Caralho Caralho, velho Tô no dragão, cala a porra, velho Onde? Meu Deus Ai, faltou uma granada ali E a tática detectada Então toma Onde tá esse cara, mano? O que esse cara tá vendo, tio? Esquerda, 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 esquerda Vou comer aqui pra esquerda Pra pegar ele, ó Vem aqui, vem aqui Bônus de sobrevivência Tô comendo, vai Tô comendo Nossa, fogueira Tô comendo Ah, caralho Para aqui, tio Tá, foi também Foi também Foi também Foi também Caralho Caralho Deixa eu recuperar minha vida aqui, mano Calma, calma Tem uma aqui a correr Tem uma aqui a correr Vambora, vambora Vambora Recuperando a vida aqui Tranquilinho Não gosto de pegar E tem ninguém não, tá ligado? Parece que eu vi um cara lá embaixo Vamo indo, vamo indo, vamo indo Vamo, caralho Cadê esses caras, tio? Pô, a casinha é boa, tio A casinha é boa Foi dois, mano Pô, primeiro Aquele tiro que eu fiquei sem mirar É muito ruim Fica muito espalhado, tá ligado? Ó, vai vir gente pra cá, ó Vou pegar um RPG, irmão Tô de RPG nas costas aqui Não sei porquê, fi Eu tô com um RPG, mano E eu vou usar ela, tá ligado? Em algum momento Essa aqui vai ser usada Deixa eu ver se alguém tá vendo alguém Vê se eu tenho alguma coisa pra usar aqui Eita porra Não tira em que caralho? Ah, lá, ó Não tô Não pegou Tomei, tomei Caralho, velho Tomei uma balança, velho Da onde? Nossa, eu não tenho nenhuma coisa pra recuperar a vida agora Quer ver? Tem, tem, tem Vamo indo, vamo indo Vamo indo, vamo indo Calma, calma, calma Calma, calma Só não eu caio, porra Vai indo, vai indo Vai indo, vou recuperar Tira o núcleo, irmão Núcleo, núcleo Núcleo, núcleo Sim, sim, sim É, marca, 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 marca Marca, marca Núcleo, núcleo Oi Eu vou morrer Puta que pariu, velho Matei, matei um Um bônus de subredeção E um bônus de subredeção Uh, bônus de subredeção Bônus de subredeção Uh, bônus de subredeção Bônus de subredeção Uh, bônus de subredeção Ah, chegou um monte nas costas, velho Meu Deus, cara Ah, foi por pouco, mano Que a gente não ganhou, mano Ah, ficamos em terceiro Tá bom, tá bom, porra Caralho, velho Era pra esperar mais um pouquinho Nuclear, velho Por isso que não era pra esse aqui Cal de trouxa, mano Então é isso aí mano, se você gostar do vídeo É um joguinho maneiro, tá de graça Na Steam, se você quiser baixar, bate lá Super People, gostei pra caramba Desse jogo, então valeu, falou Até o próximo vídeo aí, até ganhei algumas coisas É que é seu sinistro, eu jogo demais esse jogo Fui Tchau